Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha as informações do governo federal. O Palácio do Planalto publicou uma nota lamentando a morte de várias crianças e também funcionários de uma escola estadual na cidade de Suzano, no estado de São Paulo. Além das funcionárias e dos assassinos que foram mortos, 10 pessoas morreram. A nota diz, o governo federal manifesta profundo pesar com os fatos ocorridos na cidade de Suzano, em São Paulo, apresentando suas condolências e sinceros sentimentos às famílias das vítimas de tão desumana ação. Ainda segundo a nota, o governo coloca ao estado de São Paulo total apoio para auxiliar na apuração dos fatos. O presidente Jair Bolsonaro também publicou uma mensagem em sua conta no Twitter, prestando condolências às famílias das vítimas. Agora nós vamos falar sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que é bastante extensa no dia de hoje, agora à tarde, ele já recebeu o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, junto com o deputado federal Luiz Nishimori, acompanhados os dois da diretora do Departamento de Japão e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, Cecília Ishitani. Às duas e meia da tarde, Bolsonaro se reuniu com o deputado Paulo Martins, junto com o apresentador de televisão Ratinho. Às três da tarde, foi a vez do deputado João Campos e, na sequência, os deputados Ricardo Isar e Fausto Pinato. Quem também se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente do BNDES, Joaquim Levi, e o prefeito da cidade de Campina Grande, na Paraíba, Romero Rodrigues. E, a partir de cinco horas, o presidente, encerrando a agenda do presidente, ele recebe o vice-líder do governo, o deputado José Medeiros. E, bom, aqui também no Palácio do Planalto, logo mais às seis e meia da tarde, está marcado o briefing do porta-voz da presidência da República, Otávio do Rego Barros. Entre os assuntos que o porta-voz deve trazer hoje à imprensa está a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Washington, nos Estados Unidos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a agenda aqui do presidente Jair Bolsonaro e também sobre o briefing. Você continua na NBR, a TV do Governo Federal.